O Brasil tá muito bom, colégio tá muito bom, trânsito tá muito bom, eu acho que tô com sorte Salário tá muito bom, governo tá muito bom, hospital tá muito bom, mas o melhor é transporte A presidente é linda e dá boas à família, impostos são devidos, pois aqui não tem bandidos, não E os metrôs são demais pra andar, não sei porque você só faz reclamar O Brasil tá muito bom, colégio tá muito bom, trânsito tá muito bom, eu acho que tô com sorte Salário tá muito bom, governo tá muito bom, hospital tá muito bom, mas o melhor é transporte Mas o melhor é transporte Então tá tudo bem Então tá tudo bem Então tá tudo bem Então tá tudo bem